Olá, meu nome é Cairo Braga e recentemente eu tenho postado bastante nas redes sociais sobre como eu não estava conseguindo agendamento de vacina, porque eu não tenho número de utente, porque eu ainda estou na fila do CEF e já tenho a minha manifestação de interesse enviada e usei aquele formulário para não utentes do SNS que está no ar desde abril. Ontem, afinal de contas, às sete da noite eu acabei recebendo o SMS com o agendamento da minha vacinação. E aí o que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque na verdade foi muita gente que compartilhou as suas histórias e é que me ajudou a chegar nesses caminhos que eu tentei tomar para conseguir o meu agendamento. Vou tentar ser o mais breve possível aqui para contar para vocês como é que eu consegui o meu. Primeiramente, é claro, o que eu aconselho é que vocês, mesmo se já tenham feito isso, façam mais uma vez. Preencham o tal formulário para não utentes do SNS que está no site da DGS barra site do SNS. Preencham e enviem, tá? Façam isso antes de qualquer coisa. Uma coisa importante do formulário para não utentes do SNS para vacinação é que agora, ele não tinha isso quando ele foi ao ar em abril, tá? Isso é relativamente recente. Ele tem uma última opção com um menuzinho, com uma lista de ONGs, entidades e associações de apoio ao imigrante em Portugal, continental. Caso você queira ou caso você já tenha uma assistência e está sendo acompanhado por qualquer uma dessas entidades. Então, se estiver, por favor marque, porque eles consideram que essa entidade vai te acompanhar também nesse processo todo da vacinação contra a Covid-19. Então, depois de preencher o formulário para não utentes no site da DGS, tem um passo extra que eu vi três ou quatro pessoas, quatro pessoas na verdade, relatando. Uma delas relatou para mim pessoalmente e uma delas descobriu pessoalmente no centro de saúde que, depois de ter preenchido já, algumas dessas pessoas mais de uma vez, o tal formulário para não utentes, eles descobriram, três dessas pessoas ligando para o SNS 24 e uma delas indo no centro de saúde por causa de outra questão, ou seja, estava doente de uma outra maneira, que elas tinham sim sido assinaladas a um número de utentes, só que ninguém as comunicou. Estamos bem de organização, hein? SNS, parabéns. Então, o que é que eu aconselho depois de vocês preencherem o tal formulário? Liguem no SNS 24, eu vou colocar o número aqui na tela, bem grandão na frente da minha cara, liguem lá, marquem o número 3 no primeiro menu, depois no segundo menu esperem as opções e marquem o número 1. E aí você vai falar com uma pessoa. E aí descreva a situação para a pessoa, diga que você preencheu o formulário para não utentes da vacinação da Covid-19 algumas vezes e não recebeu nada, não recebeu nenhum tipo de comunicação, nada aconteceu. E aí a pessoa vai perguntar o seu nome, a sua data de nascimento, enfim, vai te dizer o que é que seja que tenha para ser dito. Eu considero esse como um passo 1.B. Agora o passo 2 mesmo. Como eu moro em Odivelas, na região de Lisboa, ou seja, a minha administração regional de saúde é a de Lisboa e Vale do Tejo. E aí no site da administração regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, eles têm uma sessão sobre centros de vacinação e vacinação do Covid-19 no geral. E aí eles têm um link, um formulário que vocês vão clicar, que é para não utentes. É basicamente para declarar que você está tendo dificuldades para agendar a vacina aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo. Então você vai lá, vai preencher o formulário de acordo com os seus dados, claro, e tem as instruções no próprio formulário. E aí você vai enviar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo e vou colocar aqui na tela links encurtados para o formulário para não utentes do SNS e a página dedicada à vacinação contra a Covid-19 da administração regional de Lisboa e Vale do Tejo. Porque são links meio longos, então fica mais fácil de distribuir esses links dessas maneiras encurtadas para vocês usarem e distribuírem esses links. E é basicamente assim que eu consegui o meu agendamento. Vou contar para vocês, então, datas. Eu acessei esse formulário e o preenchi no dia 5 de agosto e recebi a minha SMS, o meu agendamento, no dia 9 de agosto, às 19 horas. Foram basicamente três dias úteis. Então eu não sei exatamente se isso vai funcionar para todo mundo, como funcionou para mim, mas é preciso correr atrás de todos os meios possíveis, porque se tem uma coisa que essa vacinação da Covid-19 não está saindo em Portugal é universal e nem planeada. Como eu já me referi num post no meu Instagram, vão lá para saber a história toda. Porém, eu tenho um adendo para vocês. Se você não mora na região de Lisboa e Vale do Tejo, ou seja, não é coberto pela mesma ARS que eu, você tem que procurar primeiro qual é a sua ARS, quais são os meios de contato com ela, se ela também tem um site, se ela tem e-mail, telefone, e se ela tem esse mesmo tipo de formulário que a daqui tem. Então você vai lá no site do SNS e aí tem no menu superior Institucional e aí dentro desse menu há a opção Entidades de Saúde. Aí ele vai te mostrar um organograma com o funcionamento institucional mesmo, né? E lá embaixo, você desce a página, vai ter uma barrinha com todas as autoridades regionais de saúde, administrações regionais de saúde de cada uma das regiões de Portugal continental, hein? Atenção. E aí você vai clicar numa delas, da que seja a sua, e lá vai ter os contatos. Então você pode entrar no website para saber se tem esse formulário da mesma maneira que tem na ARS daqui de Lisboa, ou você pode entrar em contato diretamente por e-mail e telefone, caso eles não tenham esse formulário para explicar a situação e, bem, conseguir o que você precisa. Agora, se você não é de Portugal continental, você vai ter que procurar a sua SRS competente. Por quê? Porque o SNS português, ele não é responsável pela saúde pública das regiões autônomas da Madeira e dos Açores. Então, eu fui atrás e, o seguinte, no site do RS, SRS Açoriano, eles também têm um formulário muito similar a esse formulário do SNS para não-utentes. Vou mostrar aqui na tela como é que vocês fazem. Eles têm um site específico dedicado só à Covid-19, cujo endereço é covid19.azores.gov.pt E aí, no menu superior deste site, vai ter a seção de vacinação. Aí você clica, ó, na seção de vacinação. Aí vai abrir uma página e aí vai ter um botãozinho formulário de inscrição. Aí você vai clicar nesse botãozinho e vai abrir o formulário. E aí você vai preencher com o seu nome completo, data de nascimento, contato telefônico, em qual ilha dos Açores você reside, em qual conselho. E aí você vai marcar se você possui algum tipo de declaração médica sobre comorbidades e etc. e tal. Porém, a coisa importante aqui é a seguinte. Onde há número nacional de utente, você tem que clicar num linkzinho logo abaixo dessa caixa que se diz Clique aqui se não for portador de cartão de cidadão. Aí você clica. E aí ele vai, vamos dizer assim, anular essa caixinha do número nacional de utente e vai abrir uma outra com o tipo de identificação. Aí as opções vão ser o bilhete de identidade, que são para as pessoas que não têm cartão de cidadão, que ainda tem o documento antigo português, ou passaporte. E aí que nós, imigrantes, entramos. Então você vai escolher passaporte. E aí, na identificação do passaporte, você vai colocar o número ou o código do seu passaporte. É basicamente isso para os Açores. Na Madeira, infelizmente, na região autônoma da Madeira, não tem muito acesso fácil à coisa. Basicamente, então, o que eu vou indicar para vocês, esse bannerzão com os contactos direto sobre Covid-19 na SRS da região autônoma da Madeira. Então, tem aqui um número de telefone para vocês ligarem e também um endereço de e-mail para contato direto. Então, assim como eu orientei para quem mora no continente em Portugal das outras ARS fora de Lisboa, entrem em contato, descrevam a situação de vocês e consigam o que vocês precisam. Porque, como eu disse, nada é universal nem planeado e nem facilitado quando você é um imigrante em Portugal. Então, eu desejo a todos os meus companheiros imigrantes que estão na situação de fila do CEF e que nem conseguiram entrar nessa fila do CEF, muito boa sorte. Continuem se cuidando. Tomara que vocês consigam o que vocês precisam para se regularizar no país o mais rápido possível ou o mais rápido quanto eles deixarem. E é isso. Boa sorte para todos nós. Nós vamos nos cuidar, vamos nos ajudar e espalhem a informação se vocês acharam ela uma informação boa. Se vocês acham que podem refazê-la e comunicá-la de outra forma, força, façam isso. O importante é que todo mundo esteja vacinado, incluindo as pessoas que são imigrantes, que não são considerados cidadãos portugueses, nem para a sociedade portuguesa, muito menos para o Estado português. Porque nós estamos aqui da mesma maneira e nós não merecemos morrer só porque não temos um pedacinho de papel timbrado e carimbado. Beijo e obrigado por assistir até aqui.